Por quase três décadas, ele se destaca na cena do Rio de Janeiro. Precursor e pioneiro da disseminação da música eletrônica na Cidade Maravilhosa, George Kever carrega consigo um histórico de viagens internacionais e busca de novas tendências, que acabaram influenciando toda uma nova geração do atual mercado da e-music. Com seu background musical diferenciado em parceria com o DJ Marcos Carnaval, ambos foram responsáveis por movimentar um nicho musical ímpar da música eletrônica, onde juntaram os timbres do Acid House às batidas do Chicago House, mesclando com elementos do techno. Dando assim, acesso a milhões de jovens a esse movimento cultural que se tornou o primeiro contato com a sonoridade única da e-music. Seu valor como profissional pode ser traduzido nas palavras de alguns dos nomes mais importantes da cena. Eu sou o DJ Meme, e como todos que vieram antes e virão depois, estou aqui também para falar do meu amigo George Kever, conhecido como Jorge Capacete, foi assim que eu o conheci. E vou dizer uma coisa para vocês, é uma das pessoas mais honestas e autênticas que eu conheço. Por isso eu fiz questão de participar desse pequeno documentário, dessa pequena homenagem, para esse grande homem, grande DJ, que está aí há tempos fazendo as pessoas dançarem na pista e a felicidade de todo mundo. Muito prazer estar aqui meu amigo, parabéns para você, esse prêmio é merecido e a gente se vê. Aliás, eu estou aqui embaixo. Alô, alô galera do Barra Music aqui no DJ Sound Awards, eu sou o DJ Rodrigo Vieira, queria mandar um grande abraço para o George Kever, que está sendo homenageado hoje. Eu conheço o George há pouco tempo, pessoalmente, porém de nome conheço há muito tempo. O George praticamente faz parte da história da música eletrônica no Rio de Janeiro e no Brasil. Infelizmente, lá porque ele estava fazendo sucesso aqui, eu estava nos Estados Unidos, então eu acompanhei de perto. Mas todo mundo sabe a importância que ele teve quando ele era o George Capacete ainda, ou o DJ MP3, né? Quanto sucesso ele não fez, quantos discos ele não vendeu. Realmente é uma lenda e parabéns, George, um abraço grande para você. Merecidíssimo esse prêmio. Olá, eu sou o Ticos Groove e quero dar os parabéns ao amigo Jorge Kever, que é aqui no Rio de Janeiro, me ajudou muito, com grande suporte, todas as minhas músicas. Sucesso sempre, meu bro, dependendo de mim, você está lá em cima. Valeu, obrigado, sucesso. Fala aí, Jorge, parabéns pelo prêmio, parceria de sempre. Fico muito feliz por você, cara, representando a música eletrônica no Brasil. É isso aí, abração. Olá, Jorge, tudo bem? Eu estou aqui para dar um alô para ele, falar um pouquinho do que é o Jorge Capacete. Como eu conheci, o Rodrigo comenta muito sobre você, sobre a sua carreira, que tudo o que você contribuiu para o Brasil, com a cena, tanto na época do Jorge Capacete como atualmente. E eu só tenho a te desejar parabéns, sucesso e obrigado por estar nos ajudando no Rio com essa cena maravilhosa, com essa festa digna de homenagem e por isso que você está sendo homenageado, porque você realmente merece. Obrigada, querido. Beijo. Quero parabenizar o meu amigo Jorge, grande DJ da Noite do Rio de Janeiro, por essa justa homenagem. Olá a todos. Bem, eu queria parabenizar a DJ Sound aí, por essa justa homenagem a esse grande DJ carioca, Jorge Kiver, pioneiro aí na Noite do Rio, que tanto me ajudou aí na cena carioca. Valeu. Parabéns, Jorge. Super homenagem a você, querido. Felicidade e sucesso. O nome Jorge Kiver, no line-up, é sinônimo certo de vanguarda e qualidade musical. E é por isso que ele é homenageado nessa noite no Barra Music, na premiação do DJ Sound Awards 2012, pelo seu trabalho na área dance nos últimos 22 anos. E é por isso que ele é homenagem a você, querido.